O serviço de transplantes da Santa Casa de Misericórdia em Juiz de Fora está completando 40 anos. O hospital realizou hoje uma coletiva de imprensa para celebrar a data. Conquistas, superação e esperança. A dona Osmarina está aí cheia de saúde. Ela foi a primeira paciente transplantada do serviço de transplantes da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Ela recebeu o rim no ano de 1983, aos 35 anos de idade. Eu estou vivendo pela segunda vez, é outra vida, né? Ela doou a vida dela para mim, graças a Deus. Ela estava sofrendo muito e eu sendo a premiada que podia salvar, consegui, graças a Deus. Ela é um dos 1.548 pacientes transplantados da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. O serviço de transplantes da instituição completa 40 anos este ano. Uma vida muito longa com várias pessoas que trabalharam nessa atividade, que conseguiram manter a chama do transplante ativo na nossa região, mantendo a chance desses pacientes que tanto aguardam por oportunidade de transplantar, em transplantar. A Santa Casa possui atualmente programas de transplantes de rim, fígado e pâncreas ativos. Hoje a Santa Casa tem uma estrutura bastante robusta, são 18 leitos exclusivos para pacientes do transplante, oferecendo uma capacitação de profissionais adequada, um número de equipamentos adequados, de centro cirúrgico, de todos os profissionais da área de saúde dedicados a essa atividade. São mais de 50 pessoas diretamente relacionadas à atividade do transplante, somente aqui na Santa Casa. A instituição recebe pacientes de cerca de 105 municípios dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Mais de 5 mil pessoas já foram avaliadas para transplante e, nesse ano de 2023, 128 pacientes já foram transplantados. O Pedro Alex está no aguardo para receber um novo rim. Está no aguardo aí, espera que daqui a pouquinho isso se resolva. É, com certeza. Em nome de Jesus. O seu Antônio foi transplantado em 2021. Ele comenta com alegria e satisfação o sucesso da cirurgia e o privilégio de voltar a poder beber água. É, nossa mãe, é uma beleza, viu? Só você beber água, o que é mais sacrificoso ali dentro, na Anamô de Jardes, é água. Você não pode beber água. Em 2022, a Santa Casa realizou 163 transplantes renais. Destes, 32 transplantes foram realizados com doador vivo e 131 com doador falecido. Hoje são mais de 450 pacientes aguardando por oportunidade de transplantar somente aqui na Santa Casa de Juiz de Fora. O nosso objetivo é continuar oferecendo a todos esses pacientes a possibilidade de transplantar. Só existe transplante se houver doação. E a gente inicia agora a campanha de Setembro Verde, divulgando para todos a importância da doação de órgãos. Nós temos o maior programa de transplante público do mundo, um dos programas mais desenvolvidos. E isso oferece a todos os nossos brasileiros a possibilidade de transplantar. Isso não é diferente aqui conosco em Juiz de Fora.